Música Esse aqui é o Cabo de Trata, agradecendo a Paula Ruda, agradecendo o PC, que fez uma festa maravilhosa, o cara foi companheiro, eu assisti, eu trabalhei muito em São Paulo, que fez uma festa maravilhosa, e quero dar parabéns ao PC no novo e a toda a comissão, e o que a gente puder fazer, a minha família, o Cabo de Trata, puder fazer, tá ajudado, nosso companheiro tá ajudado. Alô Marcão, sejam bem-vindos, meu irmão. Bendito, louvado, a senhora da Mercedes, bendito, louvado, a senhora do Rosário. Bendito, louvado, a senhora da Mercedes, bendito, louvado, a senhora do Rosário. A senhora da Mercedes, bendito, louvado, a senhora do Rosário. A lembra de mim a lembra Eu já vou embora, meu amor A lembra de mim a lembra Sempre gostado A lembra de mim a lembra Eu já vou embora, meu amor A lembra de mim a lembra A lembra de mim a lembra Eu já vou embora, meu amor A lembra de mim a lembra Eu já vou embora, meu amor A lembra de mim a lembra Eu já vou embora, meu amor A lembra de mim a lembra Eu já vou embora, meu amor